Bom dia, sou o professor Algacir Portela e o Mestre Alga, estou aí para apresentar mais uma marca aí para vocês aí que gostam de um som, vamos fazer uma valsa antiga aí, Teu Desprezo, música bacana aí, o pessoal gosta aí, a do passado mais uma música que nós estamos resgatando e vamos trazendo aí para o nosso som de hoje. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.